A gente não, a gente costuma, a gente nem usa muito a palavra problema, a gente usa desafio, né? A Elaine, com todo esse conhecimento técnico, quando chega um desafio, como é que você se comporta? Isso é muito legal, porque primeiro as pessoas acham que eu não tenho nenhum problema, né? Nossa, a Elaine tá numa frequência legal, então eu aprendi isso e ela não tem nenhum problema. Problemas não acontecem na vida da Elaine. Negativo. Todos os problemas, eles continuam acontecendo. Problemas, né? Então, a realidade, ela vai continuar acontecendo. Então, o que mudou? Mudou quem eu sou. Eu mudei. Então, como eu me comporto diante dos eventos cotidianos, diários, que chamamos de problemas? Entendi. Normal. Ou seja, chegou alguma coisa, ok, vamos resolver. Chegou um baita de um problema que talvez antes me entraria numa depressão, vou ficar em cima de uma cama durante uma semana e tal, né? Agora você diz, ok, vamos resolver. Peraí, depois eu vejo isso. Porque quem mudou? Então, não importa o que está acontecendo lá fora, como eu me comporto diante do que está acontecendo. Vamos lá. Eu posso mudar a economia do país? Eu posso mudar a pandemia? Não. Eu tenho controle sobre isso? Eu tenho controle sobre mudar o que está acontecendo lá fora? Não. Eu não tenho. Mas eu tenho 100% de controle sobre como eu me comporto diante disso. Entendi. Existe uma pandemia acontecendo lá fora. A pessoa com uma mente fraca, ela vai fechar o seu negócio, vai demitir todo mundo, ela vai entrar em depressão. Então, é a mesma coisa que vai acontecer com o outro. O outro, ele não tem controle sobre a pandemia, mas ele tem controle sobre a forma como ele se comporta diante do que está acontecendo. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nos tornando forte, nos tornando cada vez mais desperto, cada vez mais consciente de como funciona a vida e daquilo que é a minha parte de consciência no meio disso tudo. Então, quando eu tenho essa visão de mundo, quando eu tenho essa postura otimista, positiva, abundante, grata, diante da vida, eu vou ter sucesso. Eu vou. A minha vida vai entrar no fluxo. Eu vou ter felicidade. A vida vai realmente funcionar de acordo com aquilo que eu desejo. É um estilo de vida, modo de falar, incrível de se viver. Por quê? Porque eu anulo o julgamento. Eu anulo a reclamação. O que é uma reclamação? É o contrário de uma gratidão. Então, eu estou em gratidão. E a vida é incrível. Enquanto nós estamos aqui, num cenário lindo como esse, num local como esse, quantas pessoas estão morando embaixo da ponte? Então, eu olho o contraste. Como não ser grato? Como não ser grato? Mas e se eu não estou sendo grato? Em que frequência que eu estou? Na ingratidão. Então, esse pequeno detalhe me faz ter uma consciência. Caramba, a vida é incrível. Automaticamente, você não sendo grato, você já passa a ser ingrato. Exato. Olha que lindo. Isso, isso. Então, o que a gente acabou de falar? As pessoas não têm noção disso. E é óbvio. Mas quando você fala, vai dizer, caramba, é verdade. Eu não fui grata hoje. Se eu não fui grata, eu estou sendo ingrata. E quando você dá essa polaridade contrária, ela vai dizer, caramba, que bingo. Eu preciso ser grata. Mas se você falar, você precisa ser grata, passou batido. Tá bom, eu sou. Mas se você falar pra ela, cara, quando você não é grato, você está sendo ingrato. E olha a vida que você tem. Compara ela com os teus colegas de aula. Compara ela com os teus vizinhos. Compara ela com as pessoas que moram no mesmo bairro que você. Compara ela. Em nível de amigos, de felicidade, de satisfação, de sucesso. Caramba, é tão grandioso que você quer ficar o dia inteiro agradecendo. E se você não está lá, onde você está? Você está na negação de tudo isso que é grandioso, que te tornou quem você é, diferente de todos os demais, que estão lá no inconsciente coletivo. Caramba, o que eu vim fazer no mundo? Eu vim fazer a diferença. Que é mostrar para as pessoas que elas podem ser mais incríveis do que elas acham que possam ser. Cara, a pessoa, ela está aqui nos ouvindo, ela pensou o seguinte, meu Deus, eu até esse momento achava que eu era grata. Acabei de entender que eu não sou grata. Esse é o principal comportamento que você identifica nas pessoas. O contraste da consciência. A consciência é a base de tudo. É o momento que ela diz, cara, mudou, virou a chave. A Elaine me deu aqui uma consciência, um estado de consciência que quando eu acordei de manhã eu não tinha. Eu achei que eu era a pessoa mais grata do mundo. Inclusive, eu acordei e fui grato. Mas ela vai compreender que aquilo que nós temos é pequeno. Aquilo que nós temos, e o quanto eu estou sendo grato por isso, é pequeno mediante a grandiosidade quando eu faço esse contraste. Caramba, como somos a diferença que faz a diferença no mundo. E o quanto a minha gratidão me traz mais potencial e poder de ser melhor do que eu estou sendo agora. Por quê? Porque a gratidão é o que aumenta o ser. Olha que incrível. A gratidão é o que influencia diretamente no aumento da sua frequência. Exato. Por quê? Mas olha cientificamente por quê. Imagina que eu estou aqui falando gratidão por participar com o Vini do programa, que faz com que milhares de pessoas possam ser transformadas. Gratidão pelo carro que eu tenho, pela casa que eu tenho, pela família que eu tenho. O que significa? A cada momento que você está falando pelo que você é grato, você está emitindo. E é tudo aquilo. Então, emitir significa produzir ondas elétricas. Se nós temos um campo que vai e volta, vai e volta. O que está voltando para mim? Mais daquilo que eu estou sendo grato. Mais daquilo que eu estou sendo grato está alterando a minha consciência, aumentando a minha frequência e me tornando mais daquilo. Por isso que, então, aumentar a frequência é um resultado desse comportamento. É. Entendi. Desse estado de ser.